E aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer uma hidratação assim que, pra mim, eu considero como a melhor hidratação caseira dos tempos. Não dos tempos, né? Mas assim, pelo menos é a hidratação caseira que eu mais gosto de fazer. Tem sempre aquela hidratação caseira queridinha que você sempre gosta de fazer. E essa é a hidratação que eu sempre gosto de fazer. Eu faço várias, mas essa é a top das tops, entendeu? Então, se vocês querem saber, continua assistindo o vídeo aí. Então, vamos ao passo a passo? Você vai precisar de um creme de hidratação da sua preferência, O café que você tem na sua casa, leite de coco, Um recipiente para fazer a misturinha e uma colher. Vamos usar a misturinha? Você vai colocar uma colher de café, Uma colher bem cheia de leite de coco, E a quantidade que você costuma usar da sua hidratação. Eu peguei o equivalente a duas colheres, Mas você coloca o tanto que você usa, Porque isso vai depender muito do tamanho do cabelo, Enfim, Coloca o que você está acostumado a usar, ok? Agora é só misturar bem, Deixar bem homogênea a misturinha. Mistura, mistura, mistura. Depois é só aplicar no cabelo, como de costume, ok? Agora vamos aplicar nas medeixas. Ignorem, tá gente? Essa coisa aí. E vamos aplicar. Primeiro, Aí eu vou desembaraçar bem os cabelos, Para ficar mais fácil a aplicação. Depois dos cabelos desembaraçados, É só aplicar a misturinha mecha-mecha, Enluvando bastante, Como sempre fazemos, né? Nas nossas hidratações capilares. Enluva bastante e pronto. Depois é só prender o cabelo. Colocar aquela velha e boa toquinha. A minha é essa aí, né? De plástico. E deixar 30 minutinhos, ok? Então, meninas, como vocês viram no vídeo, essa hidratação, eu acho as top das top. As que eu gosto demais e quando eu quero o meu cabelo mais bem macio, eu sei que essa hidratação vai me dar maciez, brilho e definição. Então, é ela que eu faço. Como já falei, quem me segue sabe que eu tenho horror a pegar no cabelo e sentir ele áspero, duro. E essa hidratação deixa o meu cabelo muito macio. Vocês viram o resultado. Pra vocês terem uma ideia, eu tô no meu segundo day after e ele está aqui, todo definidinho, todo bonitinho. Eu não revitalizei, não fiz nada. Ele tá com um pouquinho de frizz. Normal, não é? Tá aí porque eu gosto demais dessa hidratação. Eu espero que vocês também tenham gostado. compartilhe o vídeo com as amigas, aquela amiga que quer o cabelo todo fio, definido e lindo. Compartilhe com as suas amigas. Me dê um joinha se você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga nas outras redes sociais, ok? Vou esperar vocês por lá também, tá bom? Um big beijo na bochecha. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.